A operação será realizada a partir do dia 26 de agosto, com início às 10 horas da noite. O trabalho vai acontecer ao longo de quatro noites consecutivas, caso haja condições meteorológicas favoráveis. Terminando o processo, o peso total da ponte voltará a ser sustentado pela própria estrutura. De acordo com o fiscal da obra, Abel Silva, esta etapa é uma das mais importantes na restauração da Ercílio Luz. Serão os últimos 20% de transferência da carga para deixar a ponte na estrutura original, sustentada totalmente pelas barras de olhal. Depois desta transferência, a restauração entra na fase final para concluir a obra. Assim como ocorreu na transferência de carga realizada em junho, não haverá interrupções no trânsito. Apenas o canal marítimo que passa embaixo da ponte será fechado durante a operação, que tem um plano de contingência já alinhado com a Defesa Civil e demais órgãos de segurança. Participaram da reunião representantes da Defesa Civil do Estado, da Marinha, da Guarda Municipal e da Associação Catarinense de Engenheiros.